Porra, mas a gente tava falando aqui que tu até me deu o livro aqui, cara, dos outros deuses. Vamos falar de hoje. Bora. É, vamos lá. Minha esposa curte um tambor. Tá ligado? É. Uns batuques camamblé. Ela curte um tambor lá. Adorei esse jeito de ir. Então, se liga. Ela tá de alguma forma cultuando o mesmo deus que você? De alguma forma? Na tua opinião, é claro. Na minha opinião, sim, mas deixa o dele. Cara, você pode adorar o mesmo deus de forma errada, de forma diferente, digamos assim, até. Um mais certo ou mais errado que o outro, dependendo da leitura. Ou você pode adorar uma outra divindade que não existe, que você inventou a partir daquele ambiente religioso. Eu não tenho conhecimento da religião do teu esposo bastante pra saber, né? Mas, deste lado aqui, falando sem nenhum conhecimento bem da religião dela, eu acho que ela não segue a visão de deus que há, especificamente no Novo Testamento. Eu digo assim, cara, eu conheço o monarquio, cara, gente boa. É, cara, monarquio, cara, bem alto, louro, sabe? Um erudito que dá aula na Universidade de Harvard e tal. Aí diz, é, cara, mas eu acho que a gente tá conhecendo outro cara, acho que não é monarquio, tá ligado? Não, eu falo com ele, eu gosto dele, a gente troca mensagem, monarquio, gente boa. Cara, eu acho que esse não é o monarquio, tá ligado? Às vezes você tem uma religião, não, adora o mesmo deus. Vai ver se deus é assim, 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 assim. Cara, isso não parece deus no Novo Testamento, parece uma outra coisa, tá ligado? Então, assim, a gente... Sou muito feio dizer isso no mundo que a gente vive, né? Claro, politicamente correto. É, sou politicamente muito incorreto dizer isso, mas... Não dá pra conciliar ideias opostas. Não tem como dizer que ambos estamos plenamente certos, sabe? Mas você pode dizer que ambos bebem de uma fonte semelhante. Dá pra dizer, e que talvez um esteja mais certo que o outro, talvez... Sabe, você tem católicos, você tem protestantes, você tem... É, até mesmo o caso dos protestantes, o próprio protestantismo é isso. Fala, mano, essa direção, eu concordo com 90%, mas tem um 10% aqui que tá errado e a gente vai fazer... De outro jeito. De outro jeito. Pronto. E tem essa liberdade, esse livre mercado, né, se a gente quiser usar esse termo, de igrejas que surgem. Pra mim, o protestantismo é total livre mercado. Olha a forma com que essa igreja se organiza, mano. Sim, é autorregulamento absoluto. Sim, eu acho isso lindo, mano. É quase anarcapitalismo. Eu quase... Agora, eu gosto mais do... Não, é que eu não consigo acreditar. Disse que eu ia mandar um gel. Aí agora, aí então, a gente pode falar que modernamente a gente tem essa leitura aí do cristianismo que é feito pelo protestantismo e pelo catolicismo. Vamos dizer que só tem esses e que esses dois são ramificações do cristianismo. Só esses dois. No começo, já existia Deus, porque foi Deus que criou a porra toda. Sim. Então, no começo, o que que tinha? Não tinha o cristianismo. Cristianismo veio de outra parada. De Deus, sei lá. Veio daquelas histórias lá, velho. Então, beleza. Só que antes disso, antes de... Vamos levar em consideração o Novo Testamento. Antes de Deus se fazer homem... Antes de Jesus vir à Terra. É, antes de Jesus vir à Terra. Antes do ano 4 antes de Cristo. É, então... Antes de Jesus vir ao ano 4 antes de Cristo. Ah, é? É porque contaram errado a primeira vez. Aí depois... Depois que arrumaram, não dava pra mudar mais os anos que a gente tava. Pois é. Jesus é tão incrível que nasceu antes de Cristo. O cara é... Brabo. O cara é... Nossa, o cara é antes dele mesmo. Pode tu ver, velho. Olha aí, patrão. O cara é à frente do seu tempo. Ai, caralho. Essa foi boa, né? Obrigado, gente. Tchau. Então, se liga. Então, a gente tinha esse Deus e no mundo inteiro, várias maneiras de interpretar esse Deus. Né? Aham. Então, será que fundamentalmente não tá todo mundo adorando esse Deus? Porque assim, modernamente, essas religiões, elas não vieram do nada também. Sim. A igreja que você faz parte, ela vem de uma leitura do protestantismo que por aí vai, não sei o quê. E aí a gente consegue levar até Jesus. Tem uma linha aí. E tem uma linha... E essa linha aqui que liga o cristianismo a Deus, não é possível que tenha outras linhas ligando a Deus também, na tua opinião? Mesmo que você não entenda nada, mas... Sim, sim. Voltando... Vou falar até de judaísmo. A ideia do Antigo Testamento é que Israel seria a luz para as nações. Não é tudo, não é? A ideia é que Israel seria responsável por levar essa mensagem de Deus aos outros povos, né? Então, a ideia é que os outros povos estivessem recebendo a influência de Israel. Isso é muito doido, porque há... Claro que isso é revisionismo histórico, muito doido, né? Espero que um dia isso se pesquise mais. Mas há certos indícios de mensagens israelitas, né? Do Deus no Antigo Testamento, em culturas que se julgavam que nunca tinha chegado a civilização europeia, ou mediterrânea e tal. O pessoal chegou em algum lugar e alguns acham que houve, antes de caravela, antes de tudo isso, um jeito que essas coisas chegaram lá. Eu não sei muito disso, eu li em algum lugar, em algum blog obscuro, sei lá, esquisito, que parece um PowerPoint de 2012. Aham, tô ligado. Essa informação tá na minha cabeça, eu não sei de onde veio. Mas existe gente que diz isso por aí e tal, não sei se é verdade. Mas o que eu sei é que existia a ideia de que Israel levava, né, essa luz para os povos e tal. Mas não tinha como essa luz chegar no índio aqui? Não tinha, não tinha. Aí que entra o segundo ponto. Romanos 1, a carta de Paulo no Testamento, fala que Deus se revela nos céus, né, a todos os homens. Salmos fala isso, Jó fala isso, de que um dia conta outro dia, sem palavras de que há Deus. O quê? É isso, um dia conta o outro dia, sem uso de palavras, de que Deus existe, né, de que Deus está lá. Por que você olha para o mundo à sua volta e, cara... Você não sabe o que está rolando. É, e é muito grande, é muito bonito, é muito glorioso. Muito maior que você. A ideia, e isso é uma coisa que o cristianismo repete muito, é que a existência da criação evidencia a realidade do Criador, né? De que a complexidade do universo, da vida e tal, isso leva os homens à ideia de algo maior do que eles. E essa é a origem da maioria das religiões. E olha, eles existem uma coisa muito maior do que nós aqui à nossa volta. Não é que a gente recebeu, né? As religiões muitas vezes vêm disso. De dar explicações, dar sentidos e ficar constrangido com a grandeza. Por isso Paulo vai dizer que existe na lei de todos os homens, existe no coração de todos os homens uma lei. Que aponta para o bem e para o mal. E que se os homens fossem fiéis a essa lei, eles poderiam até ser salvos, de alguma forma. Aliás, eles não precisariam nem de salvação, digamos assim. Não precisariam nem ter o conceito de Deus na mente. É, não teria do que ser salvo, em tese. Você me sentia um abuso à moral interna. É, você é um cara perfeito, certo, age bonito, perfeito, impecável. Mas o que acontece com todos nós? A gente se perde. A gente não cumpre nem mesmo os nossos padrões morais interiores. Não é porque nós somos intrinsecamente ruins. Essa é a antropologia cristã. A gente é ruim, a gente gosta de ser ruim e quer ser ruim e quer viver por nós mesmos. É mesmo, ela não pressupõe uma neutralidade, pressupõe uma maldade. Pressupõe um dualismo. Um dualismo. É, existe um bem, existe uma imagem de Deus em todos nós, que aponta pra certa bondade. Mas existe uma imagem de Satan também. Não, não, imagem de Satan não. É só nós mesmo, é o pecado que cumpre essa imagem de Deus. Tadinho, olha aí, colocando a culpa nele de novo, coitado. Tá de saco cheio. Cara de cansado do rapaz aí. Aguenta mais, para de falar de mim, porra. Tira essa camisa aí, tira essa camisa. Camisa? Ah sim, é a minha camisa, né? Eu escolhi com muito cuidado a camisa pra hoje aqui, ó. Not today, Satan. Hoje não, capeta. Abraço aí pro Walter Vélez e Renata Vélez que me deram essa camisa. Então assim, a gente tem... Deixa eu perder completamente o raciocínio agora. Cara, um ponto aí que vem pela pergunta do Igor, mas é uma interpretação minha e tal. Eu acho que... A próxima vez que eu vim aqui, eu vou trazer uma prancheta, tá ligado? Anotar o monarqueza. Não, não, pra ir anotando os assuntos aqui, pra eu só saber onde é que a gente tá e ir voltando. Ah sim, é. Mas tipo, é... Como você mesmo disse, a gente tem essa bússola moral dentro da gente. Essa parada... É isso, é isso que a gente tava falando, né? Isso que nos diz. E a gente quebra essa bússola moral o tempo inteiro. Sim, mas o fato dessa bússola moral existir, se um povo, uma sociedade se desenvolve e ela vai olhar pra dentro e tentar interpretar essa bússola... Porque a gente sente ela. Se a gente sente, a gente pode pensar sobre ela. Se a gente pode pensar sobre ela, a gente pode formar interpretações sobre o que é essa bússola moral que tá aqui. E eu acho que quando a gente faz esse exercício, quando a gente começa a pensar o que é essa bússola moral, que a gente começa a chegar em Deus. É daí que surgem as religiões, quando a gente entra nessa bússola. Isso é basicamente um argumento moral. Muitos cristãos usam esse argumento pra falar como prova da existência de Deus e tudo mais. E é o que me convenceu. É. Monarca e crente amanhã. É isso aí. Monarca e crente já faz muito tempo, cara. Só não do mesmo jeito que tu, né? É, mas crente e crente é uma linguagem popular pra falar de evangélico, por exemplo. Esses crentes aí e tal. Mas tem essas piadas já, galera, no Twitter. O monarca não pode fazer um tweet meio crente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí